bom então vamos lá vamos começar a Flavinha tá aí também e deixa eu ver quem entrou mais barla e tudo bom barla que legal que legal te ver muito bem a gente vai para sequências clássicas a gente vai trabalhar com sequências clássicas de três linhas né a sanga power yoga que mais a gente vai trabalhar com yoga tibetano também que é uma linha muito puxada então eu selecionei algumas sequências eu vou começar com Juliana Mascar que é a sequência de salvação ao sol que existe nas três linhas um pouco diferente em cada uma e ela serve de um respeito para a gente iniciar essa prática a gente tá aqui deixa eu ver quem entrou mais para saudar que eu saudei todo mundo a Cida muito bem vinda a Cida a gente já se viu hoje então muito bem a gente vai soltar do ar vamos no centro do peito e a gente inspira e a gente solta vamos lá do chão vou começar a aquecer eu vou dar a sequência mais básica e depois a gente vai contigo aí o pé direito vai lá atrás depois vem no chão eu me inspira aí eu ponho as mãozinhas no chão e eu solto aí eu me inspira eu nem vou descer tá vendo vou ficar só daqui volto para o cachorro é só aquecimento solta e eu volto e o pé direito ele for e agora ele vem de um modo que cada momento fica um pé à frente né inspiro e solta inspiro e solta E aí eu recomeço, caneta aqui pra vocês verem, a gente fica bem na câmera, e expiro, e solto. E aí eu vou lá, pé direito, vai lá atrás, e expiro. E solto, e agindo, e expiro, o pé direito vai lá atrás, e mãos dos lados do pé, e solto, e expiro. E solto. E expiro. E solto. Aí eu vou fazer uma outra passagem, já já, e expiro. E solto. Aí a gente vai fazer um mergulho agora, que eu expiro com a sua cobra. E solto. Aí o pé direito vai à frente. Inspiro. Mãos dos lados, do pé, e solto. E expiro. Aí os braços começam já ir pra trás também. E solto. Então, a Shura Namaskara é uma sequência básica, pra qualquer tipo de linha de yoga. A gente deve torná-la mais natural possível. Então, de novo, coloquei a Anjali no braço. Saudações aos céus. Inspiro. Saudações à terra. Solto. Inspiro. Inspiro. Posição pro Lorde. Direita pra trás, né? Adabuka Shushasana. Solto. Saturanga. Saturanga Gandhassana. Inspiro. Poderabuka Shushasana. Óbvio. E... Adabuka Shushasana. Solto. Inspiro. Pé direito. Volta. E... Mãos dos lados do pé. Solta. Como se minha cabeça fosse desse alívio dos meus joelhos. E... Inspiro. Solta. A gente vai praticando até que isso fica fácil. Que fica um fluido. Que fica como a oração que você faz com o seu corpo. De novo. Inspiro. Inspiro. Saudando o céu. Saudando. A terra. Inspiro. Pé direito pela praça. E... Mãos do lado do pé. Solta. O mergulho em Chaturanga Gandhassana. O Chagasana. Inspiro. E... E... Solta. Inspiro. E... Solta. Inspiro. Solta. Solta. Ok. Aquecemos por 10 minutos em Churya Namastar. E a gente vai fazer agora a intervenção dos guerreiros. A gente afasta assim as nossas pernas. A gente vai fazer em quatro... Passagens em quatro asanas. É tranquilo para aquecer. E depois eu vou tornando mais o que isso. Vou começar com a língua tibetana. E depois eu vou passar para a Chandra. Inspiro. Solta. Aí eu vou fazer o X. Inspiro. Solta. Inspiro. Gira para o meu lado direito. Olhando lá para o lado esquerdo. E solta. Mão no chão. Solta. Inspiro. Os braços para o meu lado. E solta. Aí eu venho. Inspiro. Fazendo o X embaixo. E solta. O X em cima. Inspiro. Gira para o outro lado. Esse X é um águila, tá? A gente não fala X lá não. E... Solta. Inspiro. E... Solta. Inspiro. 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 E... Solta. Inspiro. E... Solta. Inspiro. Inspiro. Solta. Inspiro. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. Isso. Então, muito bem. E a gente vai fazer um pouquinho agora com cara de estanga. É um pouquinho mais forte do que essa interlocutória do tibetano. E você pula para o mais forte tibetano também. Então, a gente, ok, tá aqui. Inspiro. Aí eu venho já abrindo. Parece bastante esse processo, né? Solta muito por dentro. Aí eu venho aqui, ó. Inspiro. Esse pé vai ficar aqui pendurado. E aí eu solto. Extendo o lado para o alto. Aí eu me inspiro. Eu executo um triângulo nessa base. E eu solto. E eu venho trazendo assim, né? Vou até esquento. Inspiro. Seguro. E aí eu vou soltar o ar. E eu vou lá atrás. Ela não é considerada difícil. É uma sequência intermediária. Inspiro. O pé. Direito e volta. E eu solto. Ela tem uma passagem difícil essa sequência, né? Aí eu vou lá de novo. Inspiro. Solto. Inspiro. E eu solto. Inspiro. Essa é a passagem difícil. E eu solto. Inspiro. Eu cruzo a perna bem aqui por dentro. Vai ficar mais bonitinho, né? Inspiro. E solto o outro lado. Inspiro. Mantenho aqui um pouquinho. Inspiro. E aí eu vou lá. Solto. Inspiro. O pé direito. Fale. E solto. E solto. Inspiro. E solto. A gente vai lá. Mais uma vez. Inspiro. O pé direito à ponta. A presença. Aí eu venho. Solto. A mão bem aqui à frente da perna. Inspiro. Penduro. E solto. Vou lá atrás. Passo por dentro. Aqui a perna para a perna. A mão bem aqui. Inspiro. E venho descendo. E solto. E por sempre o pé que está para frente, assim, para a câmera. Pera, o joelho. Desculpa. Solta. Porque você não é. Desculpa. Inspiro. Posso fazer a pernazinha. E solto. Vou lá atrás. Inspiro. O pé direito. Volta. E solta. Descanso um pouco. Vou pensar em aproximar a cabeça do chão. Você não dá a cabeça com o cotovelo. Ou mãos. Tá bom? Senão a gente deixa lá a cabeça. Desculpa. Devagarzinho. A gente se apoia. Solta o ar. E inspiramos. Soltamos. Desculpa. E eu inspiro. E eu solto. E eu inspiro. E eu solto. Vou lá atrás. O pé passo aqui por dentro. Inspiro. E solto. Seguro. Do jeito mais fácil da câmera. Inspiro. E... Solto. E... Solto. Inspiro. Fazendo a flexãozinha. E... Solto. Inspiro. Pé esquerdo. Novo. E... Solto. Aí eu vou vendo o quanto é possível pra tomar a cabeça lá no outro solo. Descanso. Fico. Toda a sua sequência é pra desenvolver essa fase. É... E... Outro. Tchau. E... Tchau. E aí... Tchau. Então, devagarzinho, a gente vai deixar as mãos no sol, a gente inspira e a gente se prepara para fazer o salto para juntar os dois pés, a gente tem que ser com leveza, solteira. Estou aqui na posição do corpo, mãos no centro do meu peito. Vocês sabem que a dança maoa, a dança maiana, é tudo nessa base, né? Um dia a gente faz uma prática para vocês verem tudo aqui. Para a gente, né? Às vezes, está aqui, gente, eles dançam nessa posição. Aqui a gente mantém, a gente vai fazer uma pequena série na base de Itakassana, né? Então, permaneça aqui na base, inspire, os braços sobem e a gente solta lá, cotovelo direito lá, no joelho esquerdo. Coloquei a área fora do chão e inspiro, subo e solto o outro lado. Eu estou introduzindo a série nessa base, porque ela é um pouquinho diferente disso. Aí a gente vem e vai colocar a mão direita no solo, a mão esquerda, eu seguro o pé esquerdo, inspiro. Se eu tenho facilidade, o outro braço vai sair, solta. Se eu não tenho, tem que ficar no chão. Até a gente se acostumar com essa base, tá bom? Aí, devagarzinho, a gente vai no chão. Põe a mão esquerda no solo, não se solta, estendendo a minha perna direita. Se eu tenho facilidade, eu vou estender o outro braço. Se eu não tenho, a mão tem que ficar no chão. Tudo isso que eu vou mostrar, dividindo os lados, é feito com o lado solo de uma vez. Se a gente está indo com calma, para não se machucar, ok? Então, aqui, nessa base, nessa base do jeito que eu estou, eu vou estender a minha perna esquerda. As mãos vão só dar ao chão, assim, nos comprimentos do dragão, e ele abre as águas. Também é uma posição de Kung Fu, é uma posição do yoga tibetano. Aí, eu vou juntar aqui pelos cotoveiros. O ideal seria eu fazer a passagem de um lado para o outro. Você pode apoiar a mão do chão. O dragão saiu do chão. E ele abre as suas asas. Isso é repetido 108 vezes de cada lado, quando você faz a formação, né? Então, aja a perna, hein? Aja a perna. Muito bem. Voltei e vim para a base do cavalo. Porque é uma das unções que a gente tem da base do corpo, do condor, né? Que é o símbolo sagrado no tibet, é a base do cavalo ideal. Então, eu estou aqui nessa base. Solta o ar. E inspiro. Solto. E inspiro. Aí, outra ar. Como se eu fosse eu fosse meu cotovelo aqui, mas, na verdade, eu estou pegando uma flecha, tá? Lá atrás. Solta. Aí, eu vou lá, outro lado. E inspiro. Você está pegando uma flecha, ó. Você vai fazer a armação de ar. Solto. Aí, meus aluninhos do colégio falavam, ah, é, foi aquele momento que era da banana. Não, não tem quem está a ver com a banana, não. Inspiro. E... Solto. Inspiro. E... Solto. Ok, relaxa. Aí, o tigre mostra as suas garras que a gente faz, só para relaxar, ó. E eu inspiro o tigre lá nas garras dele. E eu solto. Outro lado. E inspiro. Aí, a gente vai trabalhar aqui com a sequência do macaco, né? Então, é assim. Então, é assim. O tigre mostra as garras, aí o macaco mostra o pé. Inspiro. Aí, na hora que eu forço o trabalho, eu vou fazer isso aqui, ó. Solto. 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 Aí, eu tenho que voltar, porque aí é fácil. Ó. Inspiro. Solto. O outro lado. Ó, o tigre mostrando as garras. Ó, o macaco mostrando o pé. E aí, eu tenho que voltar. Inspiro. E solto. Cabeça vai relaxar mesmo, né? E inspiro. Sobe de novo o meu braço. Esqueiro. E solto. Eu vou procurar um dueto, para quem está fazendo os duetos, né? Hoje que eu achei o dueto da 1 perdida na minha linha do tempo, gostei. Inspiro. E solto. E aí, eu vou lá. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. É uma das passagens mais bonitas do yoga tibetano. Então, muito bem. Ok. A gente fez meia hora de aula. Em pé, né? Agora, a gente vai fazer outra parte. Já assim, sentado ou tentado. Então, vou mostrando para vocês aqui as sequências. Ok. A gente vai ficar na posição da sirene. Daí, eu vou fazer assim. Vou inspirar. Soltar. Então, vamos recapitular. Abrir. Estou com o meu pé direito à frente e meu pé esquerdo para trás. Como diz, eu fiz no lado. Inspiro. E eu solto. Aí, eu venho. E eu venho. E eu venho. Inspiro. E eu solto. Estendo assim a perna à frente. Aí, eu inspiro. Trazendo aqui. E solto, torcendo. Olha o que vai acontecer. Estou aqui, não estou? Vou virar para trás. Virei. Aham. E eu continuo virando. E eu caio para o outro lado. Caio para o outro lado. Caio no desastre de postura, ó. Fica as pernas para cá, já. Tem um jeito da gente fazer a encaneia reversa, que a gente faz, quando a gente está mais avançado. Mas vamos começar assim, né? Porque já é estressante, tudo. Não precisa ser o yoga também, né? Inspiro. E solto. Aí, eu venho. Vamos lá? A gente fez aqui, né? Isso. Inspiro. E solto. Aqui. Inspiro. E solto, torcendo. Vou dar a volta aqui por trás. Inspiro. Olha lá. Solto. Gira para o outro lado. Aí, eu caio de novo. No lado que eu comecei. Fica. Então, todo mundo tem que estar com os pés. Agora, para o lado esquerdo. Fica tranquilo, que é normal, gente. Às vezes, até o mesmo. Lá se enrolar. Lá nos tecidos dele. Porque é muito giro para os lados. São linhas trânicas, né? Então, eu me inspiro. E solto. Inspiro. Vem da mais tendida. E solto. Vem aqui. Inspiro. Posso vir aqui, inclusive, né? E solto. Não tem como. Você tem que girar para esse lado, porque para esse você está preso, entendeu? Não é difícil a gente entender o processo. Inspiro. E solto. Aí, você vai continuar, né? Aí, você vai continuar, né? Girando. No sentido que você acabou de executar o processo. Vamos lá. Libero os dois pés para o meu lado direito agora. Inspiro. E solto. E solto. Inspiro. E solto. As mãozinhas aqui. Ó, o seu pé, você encaixa simplesmente daqui no chão, tá vendo? Porque é uma torção. Eu inspiro e eu solto. Inspiro. E solto. Respira. Respira. Vem para esse lado. E a gente, então, vai se sentando. Fiquem tranquilos, que a gente já saiu as sequências. Aí, a gente vai estender aqui as nossas pernas. Descanse um pouco dentro das suas possibilidades aqui à frente. A gente vai começar a trabalhar com os mandalás. Desenhos sagrados que são desenhos sagrados que a gente faz com o corpo, né? Então, a gente vai pensar assim. Eu tô nessa formação, nesse plano, não é? Aí, eu vou tirar a minha perna esquerda de onde ela está, que eu inspiro, né? Aí, eu solto. Eu estendo na direção da outra perna. E os meus dois cotovelos, eles devem vir em uma linha. Por isso que a gente estudou há muitas joguinhas, esse tipo de yoga. Aí, eu vou lá. E inspiro. E mãos lá pra trás. E solto. Como se fosse possível aproximar a cabeça do chão e os braços subindo. Aí, eu venho, inspiro, e solto. E inspiro. E solto. E inspiro. E solto. E vou lá. E inspiro. E solto. São orações que a gente faz com o corpo. Inspiro. Aqui, eu faria isso. Volto bem pra trás. Então, relaxo. Pode ir lá ao alto. Inspiro. E solto. E inspiro. E solto. O músico vai fazer bem esse alinhamento. O pé e o cotovelo. E inspiro. Vamos entrelaçar. Sobre lá ao alto. E solto. E solto. E solto. E solto. E solto. Eu posso até encostar aqui o cotovelo, mas sem jogar a carga ali. Só pra gente ter essa direção, né? E inspiro. E solto. E solto. E solto. E solto. Puxa. Uma vez que a gente vai. E solto. E aí, eu inspiro. E solto. Agora eu vou lá frente. Veja se você consegue um pouquinho mais. Nesse dia você começou a fazer um rito. A gente fez poucas vezes, né? Mas às vezes a gente já sente alguma evoluçãozinha. Então, muito bem. A gente vai trabalhar. Então, esses ritos que eu tô dando aqui pra vocês, eles são o rito do primeiro campo de abertura, que é o Mulan-Hara Chakra. Vocês estão vendo que a gente tá com as pernas afastadas e eu tô com o cóccix em contato com o chão. Todas as linhas que trabalham com empoderamento, com acordado, despertado, primeiro chakra, você tem que ter cóccix no chão, né? Alguns tibetanos que trabalham com o TUMU, que é uma técnica de liberação de calor, eles saltam e já tem cóccix no chão. Imagina, né? Mas aí a gente tá falando de outra cultura. Aqui a gente tá com todo cuidado, só fazendo os ritos. Pra vocês saberem que isso existe também. Eu vou mostrar agora o próximo rito. A gente fez um rito só. Existem 108 ritos pra cada chakra. E o que eles falam são chaves. É como se você tivesse uma fechadura muito difícil de abrir. Em cada campo energético, em cada vóxice. E existem 108 chaves. Uma vai abrir. A gente não sabe qual é. E a gente também não sabe a quantidade de tentativas pra abrir. Mas uma abre. Então, o praticante do Yoga Chibetano tem que conhecer os 108 ritos de cada campo. Então, vamos pro próximo. Mas a gente vai colher os benefícios físicos, né? Das liberações. Mas eu vou mostrar o próximo trabalho. Segundo rito. Pra esse canto. Eu tô aqui, nessa posição. Eu vou fazer assim. Eu vou lá atrás, ó. Repara. Eu vou lá atrás. E repara que a minha perna fez isso. Ela estendeu. Certo? Aqui eu vou inspirar. E aí eu vou soltar o ar. Estendendo e trazendo de volta. Indo lá à frente. Ele é bonito de ver, né? Aí a gente vai ao outro lado, ó. E eu inspiro. Olha a perna. Ela faz a formação em X, né? Eu faço aqui quase como se fosse uma flexãozinha. E aí, quando eu for soltando o ar, ó. Eu tenho que deixar ela bem estendida, tá vendo? Aí ela cai aqui, ó. Que aí eu vou fortalecendo. E eu vou lá atrás. E a gente vai fazendo dessa maneira. Toda vez eu viro para o lado. Eu inspiro fazendo essa postura lá atrás. E aí eu vou soltar o ar. Eu tenho que ir com calma. Eu vou girar o telefone. E a perna vai caindo devagar. Eu vou vir lá à frente. Fortalece toda a área interna, né? E vai lutando pra caramba. Vai fazendo no seu tempo. Surgir dúvidas. Abra o microfone e fala comigo. Quanto mais você levanta a perna, mais lenta que for, mais você vai evoluir nessas posturas, nesses ritos. Por exemplo, quando eu venho voltando, né? Se eu conseguir trazer a perna bem aqui na lateral e descer ela devagar, eu vou estar trabalhando mais e mais com adotores. Então, eu vou fazer a perna bem aqui na lateral e descer ela devagar. Leve a energia para os seus pés. O trabalho no primeiro vórtice tem muita energia no cóccix e nos pés. Não tem como a gente trabalhar o sutil sem passar pelo corpo. A gente sabe disso, né? Muito bem. A gente vai treinar no terceiro rito. Estudei isso quando eu era criança. Muito bem. No terceiro rito. Eu estou aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou levar a perna aqui na lateral e eu deito. Inspiro. Solto. Trago pra mim. E inspiro. A minha perna volta. E eu solto. E vou lá frente. E eu vou lá de novo, ó. Venho inspirando. Descendo. Cabeça pode aproximar do chão. Aí eu solto. Vou escalando a minha perna. Por isso que pra quem pratica esse estilo de yoga, o pilates é tranquilo pra gente. Aí a gente vai lá. Inspira. E solto. Vamos lá. E inspiro. E solto. E eu amo o pilates. Inspiro. E solto. Inspiro. E eu tô lutando pelo trabalho do primeiro chão. Porque ele nos conecta com a energia da terra. E apaziva essa sensação de que a mente tem um risco de sobrevivência. Depois eu posso falar mais desse chakra pra vocês. Inspiro. E solto. E solto. Excelente. Porque ele desenvolve bastante o sabato. Observa o quanto agora, só relaxando, você consegue progredir nessa aula em termos desse alunamento. O quanto pra você tá mais tranquilo, aproximar cotovelo. Ou mãos. Ou a cabeça. O que for possível. O que for possível. É. O que for possível. Vamos lá. O que for possível. O que for possível. É. O que for possível. processos, ainda nesse primeiro campo. Esse primeiro campo é bem importante para a gente. Então, a gente vai fazer os malcáceres, que eles têm a base sobre o cóccix. Eu me inspiro fazendo o barco. Aqui. E aí, eu vou soltar o ar, fazendo a torção lateral. Aí, eu já estou criando uma comunicação entre o primeiro e o segundo tata. Vou lá de novo, vou me ajeitando. Cabeça, olha a frente, eu inspiro, fazendo na alcaça, no barco. Buscando armar bem o peito, assim, ó, cresce o peito. E aí, eu solto. E o outro lado. E o outro lado. E vou lá. E inspiro. E solto. E de variazinha, a gente vai parando assim no meio. Mãos no solo, eu me inspiro. Aí, eu vou soltar, eu vou aproximar do meio, eu sento a testa, devagarzinho, do vértebra para o vértebra. E vou inspirar, voltando devagarzinho. E aí, eu vou me sentar e girar o tronco para os lados. Aí, eu vou lá de novo. Lá atrás. Lá atrás. Volto inspirando. E solto o outro lado. E inspiro na frente. Solto. Indo. E voltando. Dessemerado. Inspiro. E solto. Inspiro voltando lá frente. e solto. E vou atrás. E inspiro aqui à frente. Solto. Fazendo a torção. Inspiro e solto. Indo. E voltando. Inspiro. E solto. 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 E solto. E solto. E solto. Já tá bom o que a gente fez hoje. A gente só descansa aqui na postura. E solto. 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 Então nós vamos deixar as mãos. Lá na região lombar, a gente vai estender a perna esquerda lá para o alto, enquanto a perna direita fica para trás. Busque o máximo de verticalidade com a perna esquerda, enquanto a perna direita está no chão. Então nós vamos deixar as mãos. Lá na região lombar, a perna esquerda, a perna de volta lá atrás, beleza? Sua perna direita. Esses são estudos que a gente faz com os alçãs. A gente vai experimentando, vai observando os ângulos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E bem devagarzinho a gente vai deixando os pés lá para trás. Essa postura tem que ser tão confortável para você que você possa vir livre. Parada é uma postura de repouso para o braço de corpo. Seguramos os nossos quadritos, a gente afasta as pernas e a gente vai passar os braços aqui pelo meio, apontando o alto e depois a gente deixa os braços para trás. Observe a respiração acontecer no abdômen nessa postura e na área pública. Você vai ver que a área pública respira. vem aqui junto da bexiga. vem aqui junto da bexiga. Observe a respiração chegando nessa área. Abaixo do ventre e respira. Os braços vão voltando. A gente vai. É normal sentir agora tacarando a lombar. Vá voltando devagar. O antídoto é torcer. Deixa os dois joelhos caírem para a sua esquerda e a cabeça para a direita. Fique. Aí a sua perna direita vai passar embaixo e cima esquerda. Para você acentuar mais ainda a torção. Vamos. 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 Sim, então bem devagarzinho a gente vai voltando... Nós vamos deixar os luchos e eles caírem para o outro lado e a perna agora esquerda passa embaixo da direita e a gente relaxa. Obrigado. 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 A gente vai deixar a perna e os braços soltos. E assim, quando o ar entrar, se você estiver inspirando, você vai ter que abrir bem os dedos da mão esquerda e do pé direito. Aí você solta o ar e você relaxa, você não tem que apertar, você só relaxa, só deixa ali. E aí você faz para o outro lado, você inspira e abre bem os dedos da mão direita e do pé esquerda. E aí você solta e você relaxa. É uma forma de você trabalhar com o símbolo sagrado do Pátria. Ele promove o cruzamento das linhas energéticas do corpo e vai você perceber que existe um eixo. A gente está trabalhando com o nível sutil do trânsito, então você não deve encostar nada, só no chão, para você não interromper isso. E você vai continuar essa respiração. Mesmo que a mente seja interrompida por pensamentos, por emoções, você volta para a respiração. E é aquilo que eu comentei, né? Ora fazendo, abrindo dedos do pé direito e mão esquerda e aí relaciona na respiração e na sequência invertendo, fazendo mão direita e pé esquerda. Então, valendo, fique um pouco com você no estranhamento. Leve energia prana para a periferia do seu corpo. Então, muda para a periferia do seu corpo. E aí? Obrigado. 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 Relaxe, não precisa mais fazer os controles respiratórios e os movimentos. Deixe sua mente repousar, sua respiração ocorrer de forma voluntária, natural. Se inscreva no canal. 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 Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.